Hoje é 12 do 12, dia de São Marcos, dia do nosso santo, seu dia Marcão, você é a paixão de todos nós, é unanimidade. Então estou aqui hoje para fazer uma homenagem a você Marcão, meu amigo, que eu tenho um profundo orgulho de ser e que todas as bênçãos que você inspire o nosso elenco aqui na terça-feira para que a gente possa passar para a próxima fase da Libertadores. Estamos juntos Marcão, muito obrigada por tudo que você fez por nós e ainda faz. Um beijo querido. Um beijo querido.